Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos recebendo aqui a minha irmã, nós vamos lá no lago agora, vou mostrar aqui para vocês, vamos virar para cá, nós vamos lá embaixo e ela veio aqui a primeira vez, eu botei uma bota nela, ela está de bota, botei uma bota nela, nunca veio aqui, não está acostumada a andar de bota pessoal, já estava aqui meia tonta aqui, não estou acostumada a andar de bota. E veio e nós vamos levar ela lá para ver o lago lá atrás, tá bom pessoal? E vocês acompanhem a gente, vamos com a gente? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, já aproveita, já curte, deixa um like, é de graça, tá bom? Porque assim você me ajuda a fazer o canal crescer. Fizou no toco? Já. Aqui tem outro, ó. Ui, zero e quatro. Ó, outro toco aqui. Ui, zero e quatro. Aqui tem outro grande, ó. Meu Deus, peixe. Ó, vai só seguir a trilha. Vamos seguir a trilha. Trouxe mamãe aqui não. Não, eu estou esperando aterrar aqui para ela vir. Ela vai dizer assim, faço até mal. Mas é bom, né? Respirar esse ar é ótimo. Aqui, ó, cuidado com o outro toco que tem aqui. Não vai estabacar no chão aí. Aqui a gente vai fazer outro lago aqui, ó. Está vendo? Já tem água ali? Aqui. Está vendo? Já estou até suando, cansada. É tão acostumada, né? Ui, passa no rosto. Ó, aqui tem uma parte que afunda, hein? Eita. Se afundar, vai ficar afundada aí. Não pegar ninguém, não. Ih, meu pai. Não pisa aí, não. Aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui está afundada. Olha o mangue. Ih, olha o mangue. Ei, olha o mangue, pessoal. A maré está cheia. Está cheia d'água aqui. Tem caranguejo, não? Tem. Caranguejo, é. Catanhanha. Catanhanha. Olha. Vamos embora. Vamos embora, meu irmão. Thaís, Thaís. Thaís, Gê. Ô, Thaís. Deixa eu descansar, porque... Tá, questão. Deve ficar da bota, que eu não estou acostumada. Eu acho a bota pesada. Essa é a mais leve. Eu estou com a mais pesada, para você poder... Vem por aqui, tá? Porque aqui tem o pântano. É o pântano do chureque aqui, ó. O pântano do chureque. O pântano do chureque. Se cair aí dentro... Sai... Não fala isso, não. Sai pretinho, igual carvão. De lama. Jesus Nazareno. Pisa onde eu pisei, tá? Aqui, na madeira. Pode vir. Aqui que é o lago. Chegando. É, chegando. Chegando o lago. Olha. Olha, muito bom, né? Pegar o ferro é bom. Vem cá. Guarda as fãs, né? É. Tem até uma zola aqui, ó. Tem. Olha. Legal, né? Aí, aqui tem bastante peixe. Tem. Que bom. Senta aqui um pouquinho. Tá nem molhado aí. Bota o saco aqui, ó. Vou forrar um saquinho. Segura aqui. Vamos. Olha a sombra que tem aqui, Dede. Olha que delícia, né? Que bom, né? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.